Valorize o dia da eleição, praticando a sua cidadania, consciente do valor que tem o voto no exercício da demoração. Em primeiro lugar, dizer que essa reunião só foi possível, quem se doia vem em peso hoje. Vamos cantar primeiro aqui para o Caio escutar bem, se não atender as coisas que ele falou aí hoje. Vamos cantar, senhor! Pisa ligeiro! Pisa ligeiro! Pisa ligeiro! Quem não pode com a fulminha, não acende o fulminhê! Pessoal, essa é a primeira coisa. Desde setembro do ano passado, nós estávamos pedindo uma reunião com o Caribe. Quando ele foi nas nossas comunidades, a gente recebeu ele com café, com educação, com dignidade de cabeça em pé. Nós tivemos que dormir na porta da prefeitura para ele nos receber. E a primeira coisa que ele disse para a gente é o seguinte. Ah, eu não atendi porque eu não estava com vontade de receber. É um bom lindo na luta que garantiu essa reunião. Dá uma salva de palmas para cada um. A reunião de hoje é um passo para a gente restabelecer, retomar uma conversa que a gente iniciou no ano passado no governo Caribe. Então, eu vou passar para as companheiras, cada uma vai falar uma parte da reunião. Eu vou seguir aqui firme e vou passar a palavra para a vereadora Cina Falabella, que apoia a nossa luta desde o primeiro dia, está junto com a gente. Pessoal, salve comunidades lindas da Isidora, que a gente tenha a maior alegria, honra de poder ajudar nessa luta. O nosso papel como vereadoras é canal com a institucionalidade. A luta é na rua, a luta é no território, a luta é de vocês. É uma luta que foi a primeira grande luta da Gabinetona, o reconhecimento da Isidora como três bairros de Belo Horizonte. Foram palavras do prefeito Caribe. Só que isso tem que se efetivar no papel, isso tem que se efetivar na prática, isso tem que se efetivar nas políticas públicas, nos direitos que vocês têm de acesso a todos os serviços, a educação, a saúde, asfalto, a iluminação, a cultura. Para isso é que nós estamos aqui hoje, reabrindo essa negociação. Quero reafirmar que o nosso mandato coletivo, feminista, de luta, meu, de Áurea Carolina, em conferência com a Bela, está à disposição para continuar fazendo essa ponte entre o poder público, entre o executivo e as comunidades. Então a luta reinicia, todo dia é dia de recomeçar a lutar. É uma luta difícil, o déficit de moradia na cidade, a política habitacional está destruída no país, no estado e no município. E a Isidora Viva mostra que é a força do povo organizado que vai conseguir mudar isso, não tem outro jeito. Então é dizer mais uma vez da nossa disposição, estamos aqui juntos para fazer todas as lutas que envolvem o reconhecimento da Isidora como o bairro de Belo Horizonte e estamos juntas mesmo, de verdade. Podem contar com a gente, é isso que eu queria reafirmar. Eu queria antes de tudo agradecer a cada um de vocês, as palmas não são para a gente que está aqui na frente, as palmas são para vocês, não se disporem a vir, a ficar aqui fora, a travar o trânsito, debaixo de sol, com crianças, idosos. Muito obrigada a cada um de vocês. Eu gostaria de dizer que essa reunião, o que nós realmente de fato viemos buscar foi que ele assinasse o decreto e transformasse em AES. Isso a gente não conseguiu, seria a nossa maior vitória. Eu saí daqui com um sentimento de que ainda falta muita coisa e isso a gente só vai construir juntos. Porque se nós não estivéssemos aqui hoje, nem o que ele supostamente afirmou em fazer, ele faria. Porque ele deixou claro que ele não nos recebeu esse tempo todo porque ele não quis, porque ele não estava com vontade. Ele usou a palavra antipatia. O que é antipatia? Não ser simpático com alguém, não gostar. Não gostar que a gente venha, não gostar que a gente trave o trânsito, não gostar que a gente faça barulho. Mas se isso for necessário, quantas vezes for, nós vamos fazer. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Foi muito importante a presença de vocês. Então, muito obrigado mesmo. E mais uma salva de palmas para vocês. O que nós cobramos lá dentro do prefeito, o principal foi o São Maranhão e a ex. Não conseguimos. Mas ele ficou de tudo por palavra, porque ele não assina nada, não assina, não deixa gravar. Então é a palavra que a gente tem de um político. A palavra que a gente tem é que ele vai colocar um posto de saúde feito por contêiner provisório, que não é definitivo, nas três comunidades, kit de material escolar para as três comunidades que já tinham sido entregues no Esperança. Agora ele vai caminhar por Rosa e por Vitória. E a CEMIG, que ele já mandou o encaminhamento, não foi legal porque colocou que era só nenhuma parte, que era da prefeitura, que é lá do Rosa Leão. A gente vai fazer um outro, vai trazer para ele assinar como coloca a luz na comunidade inteira, nas três ocupações. E as copasas também, que ele fez esse mesmo documento. E isso foi o que a gente conseguiu aqui na prefeitura. Ele disse que com 20 dias daria para a gente o retorno, se transformar ou não a área em a ex. Isso quer dizer o que? Que daqui a 20 dias tem o que? Mais um, mais um. Então daqui a 20 dias a gente conta com todos vocês, e mais o dobro, porque cada um que está aqui, nós vamos sair com o compromisso de trazer mais um. Então vai dobrar, vai ser melhor ainda, a gente vai conseguir. Pessoal, boa tarde. Primeiro é parabenizar cada companheiro e companheira que vem aqui hoje fazer essa luta maravilhosa. Nós só conseguimos o que conseguimos hoje, que ainda é pouco, e não podemos nos contentar com esmola. Nós temos que querer nossos direitos, nós temos que fazer luta cada vez maior. Então daqui a 20 dias, e vamos trabalhar durante esses 20 dias, para que cada um que esteja aqui, cumpra a tarefa, que é mobilizar mais gente para fechar essa Força Pena cada vez mais. E é só assim, nós vamos transformar a Isidora em a ex. Transformar em a ex é transformar áreas de interesse social, interesse do povo, para que o povo possa morar lá, garantir a infraestrutura, reconhecer a Isidora como bairro. A própria Maria Caldas falou isso, reconhecer a Isidora como bairro e não transformar em a ex é uma grande contradição, e isso está no colo do Calil. Então nós temos que vir pressionar cada vez maior essa marcha aqui, para que a gente consiga tirar dele esse compromisso da Isidora ser transformada em a ex. O Calil prometeu, prometeu e prometeu como sempre. E como sempre, nunca assinou nada. Então o que vai garantir o Calil cumprir isso, nem a palavra dele não. Porque como ele disse hoje, eu não estava com vontade de receber ninguém, então não recebi. O que vai garantir o Calil cumprir as coisas que ele vai dizer, vai ser a gente fazendo luta cada vez mais na rua. E eu conto com todos vocês que estão aqui, para a gente fazer uma grande luta daqui 20 dias, na porta da prefeitura. É isso, palmas para todos. Boa tarde, gente! Eu estou aqui para parabenizar vocês também. Quero dizer que essa luta foi muito difícil, essa reunião foi difícil. O Calil é osso duro de voer. A gente está nessa luta não tem um dia nem uma semana. A gente está nessa luta há cinco anos, conquistando. Hoje a gente está lá porque a gente está lutando. E amanhã vai ter água, vai ter luz, vai ter escola, vai ter posto. Quero reforçar que nada que o Calil ficou falando hoje, que ele dá presente para a gente, não é presente, é direito. E é isso. A gente lá dentro, a gente não consegue. A gente precisa de vocês. Beleza? Democracia é o povo no governo. Ação conjunta, esforço de cada um. Se reunindo, discutindo em comissão. E trabalhando a favor do bem comum. E é isso. B Stafford. E aí 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 Obrigado.